Olá assinante do treino em foco hoje mais uma vez aula de análise de exercícios e hoje um exercício bem interessante importante fundamental na prescrição é o exercício para região lombar região glútea e posterior de coxa e hoje nós estamos aqui com a máquina vou pedir para dar um zoom agora para poder pegar também uma máquina tem vários nomes mas o mais comum é como o chamado máquina lombar né para exercitar a musculatura de lombar embora como eu falei antes nós também exercitamos outros grupos musculares e para que eu possa descrever as execuções de exercícios que nós podemos realizar na máquina lombar vou chamar o jefferson para ele poder me ajudar mais uma vez aqui na demonstração então eu pedi para o jefferson se posicionar primeiramente na máquina isso pode se posicionar ela já foi previamente ajustada para as dimensões do jefferson depois no final do vídeo vou mostrar para vocês como fazer essas ajustes gostaria que o jefferson só tomasse a posição isométrica de execução do exercício mão na frente do tórax isso nessa posição aqui pessoal a ação gravitacional está agindo obviamente sobre todo o corpo mas a parte do corpo na região superior do tórax com membros superiores ela não tem base de sustentação sobre a máquina ou seja essa região está sofrendo vou tentar representar aqui a ação gravitacional vertical obviamente de cima para baixo desde a região da cabeça tensionando cervical região torácica tensionando toda a região de eretores da espinha e isso repercutindo obviamente sobre eretores da espinha e quadrado lombar ou seja mais a região lombar se nós analisarmos bem a ação gravitacional na parte de pêndulo da parte superior do corpo forçando para baixo a musculatura que está sendo tensionada também envolve glúteos já que esse movimento que já está executando aqui uma flexão do quadril volta agora a gente contra a gravidade uma extensão do quadril articulação do quadril então a ação gravitacional tende a flexionar o quadril sobre o peso do tórax tronco e cabeça flexionando o quadril e a musculatura de glúteo máximo principalmente atua de forma anti gravitacional lutando contra essa ação gravitacional porém não é só a musculatura de glúteo que faz essa realização dinâmica também a musculatura de isquios tibiais ou seja bíceps femoral sem tendinoso e sem membranoso a musculatura posterior da coxa também está tensionando nessa região por ele também essa região também ser extensora do quadril então vamos retomar dinamicamente lutando contra essa ação gravitacional de queda vamos chamar assim do tronco nós temos glúteo máximo trabalhando forte extensor do quadril e isquios tibiais trabalhando também fortes extensores do quadril só um pouquinho já porém para a manutenção da posição do tronco nós temos toda a musculatura diretores da espinha agindo de forma intensa para a manutenção dessa ação ereta da coluna vertebral que mais uma vez a ação da gravidade tende a desalinhar verticalmente essa posição ereta da coluna vertebral que o jefferson está assumindo agora aqui então ele tos da espinha de forma isométrica na manutenção da posição atuam fortemente eleva aqui se nós analisarmos a posição está fora da base da sustentação parte superior do tronco e a pélvica está sobre a base de sustentação da máquina junto com as coxas nós podemos entender também que essa ação gravitacional vertical sob o tórax tende a elevar os pés no outro extremo ou seja fazer um pêlo uma espécie de gangorra onde o tronco desce e os membros superiores sobem então é importantíssimo essa fixação das pernas na base do implemento para que fique bem fixo o corpo na hora de execução do exercício outro ponto importante é que a pélvica esteja sobre a base tentação mas não a região abdominal a região abdominal já deve estar fora da base permitindo a movimentação isso é particularmente importante os indivíduos que têm o domínio protuso para que não comprima a região visceral e gere uma pressão muito forte que acabe gerando uma certa um certo inconveniente no momento da execução então a pélvica sobre a base tentação porém não a a região abdominal pode voltar um pouquinho já funcionar uma descansada enquanto a gente comenta aqui então o que nós podemos notar todo o exercício ele é feito contra a ação gravitacional seja luta contra a gravidade nós usamos a gravidade para nos apoiar no trabalho muscular então nós vimos que existe um trabalho muscular isométrico da região superior ou inferior superior do tronco na região posterior um trabalho dinâmico da região glútea e posterior de coxa os isquios tibiais e glúteo máximo e o movimento executado que nós vamos dar ênfase agora aqui é uma flexão do quadril realizada pela ação gravitacional junto com uma extensão do quadril feita de forma intensa pela musculatura extensora do quadril de novo glúteo máximo principalmente e isquios tibiais são os dois grandes grupos que trabalham nessa ação então jeffson vamos lá vamos executar para poder demonstrar melhor isso de novo a pelve bem fixa o joelho estendido as pernas bem fixas a máquina os braços usados à frente do tronco a ideia é manter o alinhamento do tronco a coluna ereta e fazermos executarmos uma flexão do quadril então vamos lá eu personal posso conduzir o movimento até porque eu posso limitar a ascensão do movimento com a minha mão eu defino para o meu cliente o ponto que eu quero que ele faça a fase de ascensão e defino o movimento com isso isometricamente eu trabalho toda a musculatura posterior do tronco dinamicamente glúteo e isquios tibiais ok jefferson agora sobe e flete um pouquinho o teu joelho isso faz uma pequena flexão do joelho então agora a câmera vai dar um zoom e poder mostrar que agora o movimento não é com o joelho completamente estendido e sim com uma pequena flexão e nós vamos executar de novo exatamente o movimento que nós havíamos executado antes a mesma ideia de execução e padrão de movimento o que que está acontecendo diferentemente da relação anterior com os joelhos pode ser pra um pouquinho agora aqui com os joelhos semiflexionados eu retiro parte do trabalho de tensão dos isquios tibiais ou seja eu minimizo o trabalho dos isquios tibiais e com isso eu concentro o trabalho dinâmico mais sobre glúteo máximo o trabalho isométrico diretores da espinha praticamente se mantém o mesmo não há uma alteração significativa porém eu acento o trabalho de glúteo máximo e minimizo o trabalho dos isquios tibiais com a flexão ou com a semiflexão do joelho já que os isquios tibiais além de extensores do quadril também são flexores do joelho e com essa pequena flexão do joelho minimizo a ação de tração deles nesse movimento então o personal training o professor de educação física o profissional de educação física ele tem condições de modular uma forma um pouco diferente mais um grupo muscular ou menos outro grupo muscular nós temos condições de alterar um pouco as ações musculares atuantes no exercício e agora eu vou passar para uma análise onde eu queira acentuar o trabalho de diretores da espinha eu quero fortalecer e aumentar o trabalho então nós não vamos trabalhar mais isometricamente aqui nós vamos trabalhar dinamicamente então eu vou pedir para o Jefferson agora manter uma pequena flexão do joelho pequeno vai descer fazendo uma flexão da coluna vertebral e volta estendendo até esse ponto e isso flexiona mais a coluna e volta mais flexiona e volta eu como personal faço a conscientização do meu cliente quanto ao movimento a executar ok já segurou aqui só para dar um parâmetro comparativo vamos executar como a gente tinha feito antes sem a flexão da coluna vertebral só para o pessoal poder enxergar olha a diferença do padrão do movimento o alinhamento do tronco se mantém durante a execução agora vamos voltar para a flexão da coluna vertebral fixou agora o trabalho é uma flexão gravitacional e uma extensão antigravitacional da coluna vertebral flexionou e ficou Jefferson flexão gravitacional a gravidade está fazendo isso e o trabalho de diretores da espinha é extensão antigravitacional da coluna vertebral até o ponto que eu personal limito ok já pode descansar um pouquinho então o que que nós vimos nessa parte da execução nós vimos que nós temos condições de minimizar o trabalho dos tibiais consequentemente acentuando o trabalho do grupo máximo com uma leve flexão no joelho e também temos condições de alterar o trabalho de diretores da espinha aumentando a participação desse grupo muscular de que forma? fazendo uma flexão da coluna vertebral sobre a ação da gravidade e uma extensão antigravitacional da coluna vertebral ou seja, os diretores da espinha na flexão agem de forma excêntrica e na volta à posição natural da coluna vertebral eles agem de forma concêntrica então nós teríamos um movimento excêntrico freando a ação gravitacional e um movimento concêntrico vencendo a ação gravitacional e devido ao movimento da coluna vertebral e não ao movimento do quadril aqui eu estou executando o movimento do quadril como Jefferson fez antes e agora o movimento da coluna vertebral quando nós fazemos flexão e extensão da coluna vertebral sendo uma ação antigravitacional nós acentuamos o trabalho de diretores da espinha então isso é um ponto importante também na execução, porém um detalhe, demanda muita consciência corporal dos nossos clientes o nosso cliente tem que ter condições proprioceptivas de dominar coordenativamente o movimento a ponto de realmente conseguir concentrar e executar flexão e extensão da coluna vertebral na máquina lombar e não flexão e extensão no quadril, o que nós acabamos de ver que muda bastante o envolvimento muscular em termos de ênfase entre parte posterior do glúteo e coxa e parte posterior do tronco então são pontos importantes a se discutir nesse trabalho isso são os pontos básicos para nós analisarmos a máquina lombar em termos de execução essa máquina lombar também nos permite deixarmos ela mais na horizontal ou mais verticalizada isso também altera um pouco a intensidade do trabalho vejam bem, as modificações dos grupos musculares alterados estão em função das modificações na execução do exercício a modificação na intensidade nós temos duas formas ou nós mexemos na máquina ou nós jogamos uma sobrecarga para que o indivíduo execute então o primeiro ponto que eu vou mostrar nessa mudança da intensidade do exercício é colocando uma sobrecarga para o nosso modelo Jefferson aqui executar então vamos lá Jefferson, você pode executar agora qualquer um dos padrões de movimento que fizeste antes só que você vai segurar o peso de 5 kg a frente do tórax isso, aí você pode executar o movimento isso, até aqui estou limitando isso, desce controlando o freio excêntrico trabalho concêntrico freio excêntrico, isso e trabalho concêntrico até o ponto que eu limito no alinhamento corporal eu não permito a coluna hiper estender porque ela vem até um ponto de extensão, alinha a coluna vertebral com o restante do corpo e eu não permito uma hiper extensão aqui pode levar o peso isso, pode descansar de novo então com a atuação dessa carga sendo segurada pode ser segura na frente do tórax atrás da nuca, em cima da cabeça, em várias posições a ideia é que quanto mais distante essa sobrecarga, no caso a anilha, estiver dos eixos de rotação da região lombar e do quadril, maior é o braço de alavanca dessa carga que laje a linha e quanto maior o braço de alavanca, maior a intensidade do esforço muscular então nós vemos aqui uma forma de modular alterando para mais ou para menos o esforço muscular ou seja, segurando uma anilha quanto mais próximo da articulação do quadril ou dos eixos articulares da região lombar menor o grau de esforço mas já é maior do que sem o uso da anilha e quanto mais distante eu posicionar desses eixos de rotação maior o braço de alavanca, maior a intensidade muscular isso é uma das formas de modularmos a intensidade para mais ou para menos qual seria a outra forma de nós conseguirmos modular essa intensidade? mexendo no próprio aparelho, desde que esse aparelho me permita desde que o aparelho me permita então eu tenho condições, no caso desse aparelho aqui na academia de nós verticalizarmos mais o aparelho que eu acabei de fazer agora, fazer um ajuste na máquina aonde eu consegui verticalizar mais quanto mais eu verticalizo a máquina lombar menor é o esforço dos grupos musculares atuando quanto mais eu deixo ela na horizontal horizontalizo o processo de treinamento na máquina maior se torna o esforço muscular isso se deve a decomposição de vetor e analisarmos aqui o vetor horizontal e o vetor vertical que isso até será assunto de uma videoaula de biomecânica de qualquer forma, colocando mais no horizontal e mais na vertical nós temos condições de modular o esforço na vertical menor, na horizontal maior é outra forma de aumentarmos ou diminuirmos a intensidade do exercício a variação dos grupos musculares está em função da variação postural da técnica de execução como eu mostrei antes espero que vocês tenham gostado da videoanálise de exercício de hoje nós conseguimos fazer uma avaliação bem acentuada dessa máquina para tentar mostrar para vocês formas de prescrição e nos encontramos em uma próxima análise de exercício um grande abraço e aí e aí e aí e aí